E aí Gordon teve uma ideia. Talvez todas as locomotivas possam ajudar. Pensou ele. Gordon contou sua ideia a Douglas. Em seguida, Douglas deu marcha ré pelos trilhos para contar a Donald. Excelente plano, falou Donald. E assim Donald deu marcha ré para apanhar o mecânico. O mecânico subiu a bordo. E então Donald voltou a subir a linha. E Donald deixou o mecânico na estação. Depois Douglas levou o mecânico até a próxima parada, onde Gordon estava esperando. Finalmente, Gordon levou o mecânico até as agulhas quebradas. O mecânico até as agulhas quebradas. O mecânico até as agulhas quebradas. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti